Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mostrando Ingredientes E a receita de hoje é rabanada, que é uma receita muito tradicional no Natal Só que a rabanada de hoje eu vou fazer ela recheada com doce de leite e vai ficar uma delícia Então já vai deixando o seu like aí e se você não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever É rapidinho, então vamos misturar? E pra fazer a rabanada nós vamos precisar de 300 gramas de doce de leite Pão francês dormido 5 ovos 1.5 xícara de leite E açúcar misturado com canela Eu estou utilizando o açúcar refinado, mas você também pode utilizar o açúcar comum Primeiro nós vamos cortar os pães Mais ou menos dois dedinhos E vamos fazer um corte no meio Para colocar o doce de leite Agora nós vamos rechear com o doce de leite Agora nós vamos bater os ovos Vamos acrescentar o leite e bater mais um pouquinho Agora nós vamos passar o pão na mistura dos ovos com leite E fritar em uma panela com óleo quente Quando eles tivermos o pão na mistura dos ovos com leite E vamos fazer o pão na mistura dos ovos com leite E vamos fazer o pão na mistura dos ovos com leite Quando eles estiverem douradinhos Você já pode tirar que já está bom Agora com eles prontos Nós vamos passar ele na mistura do açúcar com canela E vamos fazer o pão na mistura dos ovos com leite Agora é só aproveitar a ceia de natal e se deliciar com essa maravilha Então gente a receita de hoje foi essa rabanada de natal recheada com doce de leite Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou curte, compartilha, comenta aí embaixo o que achou da receita Lembrando que eu respondo sempre todos os comentários Um feliz natal para todos vocês Até o próximo vídeo Tchau